Meu Deus, esse ambiente tá bom demais, irmão. Você tá sentindo aí que eu tô... O negócio tá fervendo aqui, meu irmão. Oh, bendito seja o nome santo de Jesus. Oh, glória a Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo de número 25 até o 27. Diz a Bíblia. A verdade, vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidon. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão na Amã, o Síro. Eu quero falar dessa noite sobre o ambiente propício para que as coisas de Deus aconteçam. Sabe quando Deus começa a mexer com a gente? É interessante o que os irmãos falaram. Sobre os jovens lá, consertando. Pedindo perdão um pro outro. Irmãos, o ambiente tem tudo a ver com o milagre, com as ações de Deus. A promessa do Salmo 133 é, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Esta união é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba, a barba de arão e corre até a orla do seu mato. É como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. E ele fecha dizendo que ali naquele lugar onde existe a harmonia, a união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o ambiente traz a bênção. O ambiente atrai o que Deus deseja fazer. Eu não quero que Deus vá fazer em outro lugar o que Ele desejava fazer aqui. Eu não quero testemunho sendo contado em outra cidade daquilo que Deus queria fazer na nossa cidade. Eu não quero receber um ai de ti. Como foi profetizado em algumas cidades ali da região da Galileia. Como Nazaré, onde Jesus nasceu. Então nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isto. Criando o ambiente. Para que tudo que Deus tem para cumprir, se cumpra em nosso meio. Amém? Aleluia. Queridos, é interessante que mesmo que haja uma palavra profética de Deus sobre a vida, sobre a geração de uma vida, precisa ter um ambiente próprio. Você tem um ovo que você pode fritar lá na frigideira e fazer um omelete bem legal. Mas se aquele mesmo ovo for colocado em um ambiente propício, com um aquecimento adequado, aquilo que iria virar um omelete, se transforma em uma vida. O milagre acontece dentro daquele ovo por causa do ambiente em que ele é colocado. Interessante isso. Tão simples, mas tão interessante. Você pode deixar um ovo dentro de uma caixinha. Tempo. Ele fica ali. Fica no mercado, fica na sua casa, fica lá no balcão. Fica lá em qualquer lugar. Mas se a temperatura não for adequada, ele fica ali até apodrecer. Mesmo que houvesse ali dentro um desejo do próprio Deus de que aquilo se tornasse uma vida. Nunca vai se tornar uma vida. Se não tiver o ambiente adequado para que essa vida seja formada. Irmãos, nem sempre depende só de Deus. Às vezes depende de nós também. Depende da forma como nós reagimos. Depende da forma como nós nos posicionamos. Depende da forma como nós recebemos. Como nós aceitamos. Tem aquele louvor sobre o Espírito Santo. O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? Porque às vezes Ele vem e nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como reagir. Nós não sabemos que resposta dar. Nós não sabemos o que dizer. Diante da visitação do Senhor. Tanto que o próprio Jesus, quando se manifesta falando sobre Jerusalém. Ele diz, ah, se tu soubesse a paz que a ti pertence. Mas tu não soubesse reagir. Aquilo que Deus oferece a ti. Aquilo que Deus coloca à tua disposição. Meus queridos irmãos. E é isso em todos os sentidos. Até mesmo dentro do ventre materno. Precisa haver temperatura certa. Mesmo que a promessa da vida seja a coisa mais linda. Está no coração de Deus. Crescei. Multiplicai. E enchei a terra. Isso foi dito pela boca de Deus. Mas existe um ambiente propício qualquer. Coisa que mude nesse ambiente. Essa vida pode ser influenciada. Pode haver um aborto. Pode haver uma morte. Onde havia sido profetizado a vida. E eu vou dizer a você que está aqui nessa reunião. Essa noite. Talvez. Até o céu tenha declarado sobre você. Algo maior do que você está vivendo. Maior do que você está experimentando. Mas talvez o ambiente. Pastor. Quer dizer que o que se desenvolve da parte de Deus. Não pode se desenvolver em ambiente hostil. Em ambiente difícil. Não irmãos. Eu não estou dizendo que as promessas de Deus não possam se desenvolver em um ambiente hostil. Só que este ambiente não pode ser criado por quem recebeu a promessa. Quem recebeu a promessa. Esta pessoa precisa manter a sua vida na temperatura correta. No padrão correto. Que Deus espera. Para que tudo o que Ele promete se cumpra sobre a nossa vida. A partir do momento que eu começo a sair deste propósito. Deste padrão de Deus. Eu começo a impedir que essas coisas de Deus aconteçam na minha vida. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você acha que não era a vontade de Deus? Será que era só um teatro o que Deus fez com o Saúl? Era um teatro? Ou era realmente Deus querendo que aquele cara se tornasse um rei? Forte. Poderoso. O que vocês acham? Era teatro ou era verdade? Era verdade? O Espírito Santo desceu lá. O Espírito Santo encheu aquele homem. Aquele homem profetizou. Ele foi até perante o mesmo sacerdote. O mesmo profeta. Que Davi foi. Ele recebeu palavras proféticas. Eu creio que até o chifre que carregava o azeite. Davi. Devia de ser o mesmo. Porque os profetas não trocavam muito. Ele carregava o mesmo chifre de azeite. E se tornava conhecido por isso. Então o azeite que estava no chifre que Samuel carregou para casa de Davi. Foi o mesmo azeite que estava na sua mão. Quando ele ungiu a vida de Saúl como rei em Israel. Mas eu quero dizer uma coisa. Saúl destemperou o ambiente. Saúl estragou o ambiente. Estragou com sua arrogância. Estragou com seu orgulho. Estragou com seus desejos humanos. Saúl estragou um plano lindo. Que Deus tinha com a vida dele. E eu não quero que isso aconteça com ninguém que está aqui nessa noite. Eu quero que você seja alguém que arruma a casa para a promessa vir. Eu quero que você seja alguém que prepara o ambiente para que a promessa venha. Para que não haja impedimento. Não haja atrapalho. Não haja nada que impeça. Quando ela chega, você já preparou o ambiente. Você disse, Senhor, aqui tem lugar para aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Aleluia. Eu sinto o Espírito do Senhor ministrando sobre nós nessa noite. Queridos, um ambiente onde planos se confirmam na vida de Saúl. Deus fez tudo para que as coisas acontecessem na vida dele. Ele tem profecia. Ele tem fatos extraordinários acontecendo em horários exatos. Em horários certos. Nos momentos certos. Nada dá errado. Tudo vai dando certo. Conforme Deus tinha planejado para a vida dele. Mas é interessante, irmãos. Pastor, então quer dizer que não pode ter falha na vida de quem Deus tem promessa? Se não pudesse ter, Davi era o pior para receber essas promessas. Mas no mesmo tempo que o Davi, ele era uma pessoa que deixava alguns furos. Ele também voltava atrás muito rápido. Sabe aquele negócio que Deus não precisa lutar muito? Para o cara cair de cara no chão? É duas palavrinhas, irmãos. É uma palavrinha profética. Ele não ia mandar matar o profeta. Como Saúl fez. Mandou matar profetas e sacerdotes porque não queria ouvir mais Deus falar. Foi atrás de uma feiticeira. Porque as palavras que ele queria ouvir não estavam vindo. Mas Davi não. O profeta vem. Ameaça ele. Chega com uma palavra dura. Ele cai de joelhos. E diz, não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Eu não quero trono. Eu não quero reino. Eu quero comunhão. Deus é maior do que aquilo que você deseja. Deus é maior do que a posição que eu desejo. Deus é maior do que a família que eu desejo. E eu quero dizer a você, nada pode ser construído sem Deus, irmãos. Deus em primeiro plano. Depois Deus cuida da tua família. Foi cantado aqui hoje. Deus em primeiro plano. Depois cuida, Deus, dos teus planos. Dos teus sonhos. Dos teus projetos. Ama o Senhor. Dedica-se a Ele de todo o seu coração. Mas é interessante, irmãos. Que. Quando Deus, quando o Senhor está falando. Em Lucas capítulo 4, versículo 25. O próprio Jesus mencionando. Algo que talvez nunca foi muito pensado. Por que razão? Por que razão que não foram as viúvas de Israel. Que experimentaram o grande milagre que a viúva de Serepta experimentou. Por que não foi ali? Por que foi lá? Às vezes, meu irmão. Nós vamos nos tornando. Como Israel se tornou. Tão dogmático. Tão preso a dogmas e a religião. Que acabaram esquecendo. Das promessas de Deus. Israel tinha tantos símbolos. Tinha tantos símbolos. Tinha aquela arca. Tinha aquela cortina. Tinha aquele altar. Onde era feito sacrifício. E eles ficaram tão presos. Aquilo que esqueceram, irmãos. Que por trás daqueles símbolos. Tinha um Deus verdadeiro. Querendo se relacionar com eles. Às vezes a gente fica tão preso. A dogmas e a costumes. E esquecemos que Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com você. Como amigo se relaciona com outro. Como pai se relaciona com filho. E Jesus estava abrindo os olhos deles. Dizendo. Não havia viúva em Israel. Para Deus fazer esses milagres. Não havia leprosos em Israel. Para que ele pudesse limpar. Ao invés de ele limpar. Um homem da Síria. O general assírio. Na mão. Havia gente aqui. Por que não aconteceu? Jesus estava chamando a curiosidade deles. A atenção deles. Diz a Bíblia Sagrada. Em Mateus 13, 58. Não fez ali muitos milagres. Por causa da incredulidade deles. Talvez, irmãos. Talvez, irmãos. Sempre existia uma pergunta. Mas nunca existia uma resposta. Eu vou dizer a você que está aqui nessa noite. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Porque o Deus da Bíblia é o mesmo Deus do século XXI. Amém? O mesmo Deus das histórias é o Deus que nós estamos cantando aqui para ele nessa noite. O mesmo Deus que fez coisas extraordinárias na Bíblia, nas Escrituras. É o Deus que está congregado conosco aqui hoje. Mas talvez, meus irmãos. Talvez nós precisamos mudar, melhorar o ambiente em que nós vivemos. Nós precisamos melhorar o ambiente em que nós adoramos. O ambiente em que nós cultuamos. O ambiente em que nós vivemos. A nossa casa precisa se transformar em um lugar propício para a presença e para a glória de Deus. A história de Nazaré reflete o quanto precisamos nos cuidar para não criarmos um ambiente negativo para a operação de Deus. Ambiente de desconfiança, de incredulidade, de murmuração, de divisão. Jesus entra naquele ambiente, irmãos. Tão desejoso de operar. Ele lê uma palavra profética na sinagoga de Nazaré. Dizendo para eles um texto sagrado, precioso. Dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Ungiu para fazer coisas extraordinárias. Ele lê o texto. Depois ele diz, hoje essa Escritura se cumpre em vosso meio. E Jesus senta e espera para ver como seria a reação. Eu quero dizer a você. Deus sempre espera que após Ele falar, a reação do nosso coração seja, Senhor, que se cumpra aqui, Senhor. Faz aqui no nosso meio, Senhor. Faz estas coisas aqui. Nós estamos desejando. Nós estamos querendo. Mas ao contrário disso, houve cobrança naquele ambiente. Não é esse o filho de Maria? Se Ele fez coisas lá, por que não faz aqui? Porque não é comparativo, meus queridos. Não é comparativo. O Senhor não sai se demonstrando como Deus. O Senhor não faz nada para demonstrar que Ele é Deus. Porque quer eu aceite ou não, Ele continua sendo Deus. Quer eu acredite ou não, Ele continua sendo Deus. Se amanhã eu sair falando mal de Jesus pela estrada da cidade, não vai mudar nada quem Ele é. Ele não vai descer um grau de quem Ele é. Se amanhã eu decidir negar a minha fé e falar mal do Evangelho para todo mundo, não vai mudar quem Ele é. Porque Ele é soberano para sempre. Mas quem é o prejudicado em tudo isso? Eu sou o único prejudicado. E meus queridos, por que não com essas viúvas? Por que não com esses leprosos? Havia alguma coisa acontecendo. E eu vou dizer a você, não adianta, naquele ambiente, a ira entrar no coração daqueles homens. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ao invés de querer saber o porquê essas coisas não estavam acontecendo lá, eles preferiram ficar chateados, tristes e irados. Eu quero dizer a você aqui nesta noite, ao invés de você ficar chateado, por que nada está acontecendo de diferente na sua casa ou na sua vida. Diga hoje, Senhor, por que não está acontecendo na minha casa e na minha vida? Talvez essa pergunta, irmãos, traga você para dentro de uma revelação de Deus. E talvez Deus comece a te envolver em algo diferente. E você comece a experimentar o sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a sua família. Porque o Deus de Israel está congregado conosco aqui nesta noite e nós já sentimos a presença dEle neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, é tão interessante como as coisas de Deus são preciosas. Quando eu fui missionário lá no estado de Minas Gerais, parece que quando a gente precisa mais, Deus se manifesta mais. Quando a gente precisa mais, Ele aparece mais. Quando a gente busca mais, Ele se manifesta mais. E eu vivi em Minas Gerais um tempo de busca intensa de Deus. As dificuldades eram várias. Dificuldades em todas as áreas, longe da família, longe dos amigos. Eu tive que construir novos amigos naquela região. Com muitas dificuldades por causa da própria parte financeira, que eram difíceis demais. Mas eu quero dizer aos irmãos, que a busca do Senhor sempre teve resultados de um Deus tão presente, tão maravilhoso, tão perto, meu irmão. Eu experimentei Deus tão de pertinho, que eu tenho história para contar durante toda a minha vida, de coisas que Deus fez naquele lugar. Que Deus se mostrou tão perto e tão próximo, de mim, da minha esposa, de meus filhos. E eu vou dizer a você que tudo aquilo que eu experimentei lá, eu vou carregar por toda a minha vida. Para sempre eu vou carregar as coisas que eu experimentei naquela região e naquele lugar. O cuidado de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Eu me recordo, já contei aqui, mas sempre tem gente nova na igreja. Fui uma vez pregar no norte de Minas. E quando eu fui pregar no norte de Minas, levei o dinheiro da passagem certo, mas naquela época as coisas aumentavam de uma semana para outra. E quando eu cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, fui comprar a passagem para ir até a cidade de São Francisco, no norte de Minas. Quando eu fui comprar, a passagem havia aumentado. não tinha como comprar passagem. E eu estava com o dinheiro certo, eu tinha olhado antes. Eu não conhecia, eu conhecia cinco pessoas em toda a Belo Horizonte, com cerca de três milhões de pessoas. Não tinha o telefone, naquela época não tinha celular. Não tinha o telefone deles. Bem difícil. Fiquei eu e a minha esposa, grávida de cinco meses, na rodoviária de Belo Horizonte, ilhado, sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer. Dez horas da manhã eu olhei para a minha esposa e disse, o que nós vamos fazer de nossa vida agora? Brinquei com ela, disse, eu vou cantar e você segura o chapéu, porque hoje nós vamos ter que receber oferta até dar o valor da passagem. Mas quando eu estava naquela rodoviária, uma e meia da tarde começou a chegar ônibus naquele horário na rodoviária e foi chegando e foi chegando. Daqui a pouco, lá do meio da multidão, uma mulher falou o meu nome. E disse, irmão Cláudio, eu disse, meu Deus, é um anjo que está chegando aqui. De longe ela levantou a mão, rapaz, eu estava te procurando, rapaz, eu estava orando a Deus para te encontrar. E eu disse para ela, irmã, eu estava orando para Deus me dar um encontro com qualquer crente abençoado para me ajudar, porque a coisa está difícil aqui para mim. E ela chegou e disse, rapaz, venha cá, sentamos ali. E ela disse, lá na minha casa, eu todos os meses eu tenho uma caixinha e eu vou colocando oferta dentro daquela caixa. E quando a caixinha enche, eu pergunto ao Espírito Santo, para quem é a oferta esse mês? E esse mês, quando a caixinha encheu e eu orei e pedi ao Espírito Santo, ele me deu o teu nome. E eu disse, Senhor, ele mora a 260 quilômetros de distância, como eu vou encontrar esse homem? E o Espírito Santo me disse, deixa comigo, eu vou fazer ele vir te encontrar aonde você estiver. Aleluia. Aleluia. A passagem aumentou. Meu dinheiro não deu para comprar a passagem, mas Deus estava por trás disso, dizendo, fica tranquilo, porque eu tenho algo maior para entregar nas tuas mãos. Ei, ei, ei. Na vida de quem tem comunhão, até os desencontros vale a pena. Na vida de quem tem comunhão, até perder o ônibus vale a pena. Até perder o táxi, o carro vale a pena. Aleluia. Em nome de Jesus, nessa noite, se você não perdeu a comunhão, você não perdeu nada. Deus continua trabalhando por você. Aleluia. Tudo que Satanás quer é roubar a nossa comunhão. Se ele roubar o serviço e não roubar a comunhão, fica tranquilo. Se ele roubar os amigos, mas não roubar a comunhão, fica tranquilo. O nosso Deus é o Deus que reestabelece todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que põe o trem de volta no trilho, meu irmão. Depois que ele descarrilha, é Deus que coloca de volta no trilho. Só não perca a comunhão com Ele. Você precisa permanecer em comunhão com Ele. Aquela mulher me levou para a casa dela. Nós estávamos até uma hora e meia sem almoçar. Chegamos na casa dela. Ela nos deu um almoço maravilhoso. Me lembro até hoje, era um bife bem grande que tinha lá. O bife era tão bom que eu lembro até hoje desses bifes. A minha esposa e eu comemos aquele bife gostoso. À noite, ela nos levou no culto, irmãos. Dentro daquela caixinha abençoada. Tinha cinco vezes o que eu ganhava por mês. Eu disse, Jesus, valeu a pena perder o ônibus, Senhor. Ei, eu quero dizer a você, em nome do Senhor. Quem tem comunhão com Ele, meu irmão, nunca vai se arrepender. Quem tem comunhão com Ele, não vai se arrepender. Ei, prejuízo veio, pastor. Ei, o prejuízo seu é momentâneo. O prejuízo seu vai passar. Se você permanecer em comunhão com Ele, não deixe o ambiente estragar. Não deixe o ambiente virar em murmuração. Porque quando as coisas começam a estar errado na nossa vida, começa a vir a culpa. A minha esposa poderia ter colocado a culpa em mim. Você é irresponsável, rapaz. Como é que você sai comigo grávida? Sem o dinheiro da passagem certo. Não poderia ter acontecido isso? Claro que poderia acontecer. Ela poderia me chamar de responsável. Mas nós rimos juntos dentro daquela rodoviária. E nós choramos juntos dentro daquela rodoviária. E nós glorificamos a Deus juntos naquela rodoviária. Sem murmurar. Sabe por que razão? Nós não queríamos estragar o ambiente do milagre. Não estrague o ambiente do teu milagre. Em nome de Jesus. Satanás às vezes quer encher minha boca de murmuração. Quer que eu comece a falar? De quem quer a culpa? Não. Em nome de Jesus. Não estrague o ambiente. Tem uma vida. Tem um milagre se desenvolvendo para você. E o ambiente tem que ser favorável. Não estrague o ambiente em nome de Jesus. Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está ministrando a nós essa noite? Queridos, para terminar, existem ações que mudam tudo. Que mudam tudo. Eu escolho a reação. E às vezes, irmãos, a reação, ela não tem a ver com reflexão. Às vezes a reação tem a ver com caráter. Às vezes a reação tem a ver com formação espiritual. Porque ninguém consegue reagir fora do que, na verdade, ele é. Se você pisou no pé de alguém e a reação dele foi te xingar, é porque ele é o que ele é por dentro. Porque a reação não dá tempo para você ficar refletindo, pensando o que é que eu digo agora. Não. Vai sair aquilo que você é pela sua boca. A sua reação é o que você é. É por isso que quando o chicote bateu nas costas de Paulo e Silas, a reação foi cantar e orar. Era só o que eles tinham, meu irmão. Oração e adoração. Que aí dentro de você não tenha raiva, ódio, ciúme, inveja. Que aí dentro tenha adoração, louvor. E que seja só isso que Deus consiga tirar de você na hora das provas, das lutas. Porque o que sobra é o que vai sair. O que sobra de você é o que vai sair na hora da sua dificuldade. Era isso que sobrou dentro de Paulo e Silas. Adoração, louvor e oração. É por essa razão, irmãos. Aquele ambiente não era ambiente para milagre. Escute bem. Se tem um lugar que Deus vai deixar por último para fazer milagre, é uma penitenciária. Porque ali estão homens que cometeram delitos, crimes graves. Mataram, estupraram, roubaram. Está ali. Mas o poder de um servo de Deus num ambiente é coisa extraordinária. Paulo e Silas, dentro daquela prisão, começaram a orar e cantar. E aquele lugar de ódio foi sendo tomado por uma unção tão extraordinária. Enquanto estou entendendo. Você não pegou, né? Como diz o Jeff. Mas pega aí. Aquele ambiente era um ambiente tão pesado. Mas de repente a unção começou a descer naquele ambiente, meu irmão. E gente ruim começou a ficar quebrantado, meu irmão. Gente ruim, gente com raiva, gente com ciúme, gente com ódio, gente com sentimento de vingança. Porque estava dentro daquela prisão. Começou a ser tomada por um louvor e pelo som de uma oração. Eu não sei quem vive no teu ambiente, mas eu só sei de uma coisa. Que você é capaz de mudar aquele ambiente através da sua fé, da sua adoração e do seu louvor. Em nome de Jesus, não desça no nível deles. Ei, você está num degrau a mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não desça, não desça, não desça. Fica no teu nível, fica no teu nível. Porque o milagre daquela casa depende do nível que você está vivendo. O milagre daquele ambiente depende do nível de comunhão que você está vivendo. Satanás quer estragar o ambiente para estragar o teu milagre. Mas em nome de Jesus. O ambiente frio de uma prisão se torna tão caloroso. Tão parecido com o culto da Assembleia de Deus. Que o chão começa a tremer, Davi. Eita glória. O chão começa a tremer, rapaz. Aquele ambiente começa a ser tomado de uma glória tão grande que dá um terremoto lá dentro. E aquele terremoto não era para matar ninguém. Não era para destruir ninguém. Aquele terremoto era para salvar o carcereiro. E mostrar que Deus é Deus em todo lugar. Onde há um adorador. Ei, em nome de Jesus. As coisas vão tremer lá. Mas o resultado será salvação, milagre. Será restauração naquele ambiente em que você está vivendo. Bendito seja o Senhor. Queridos, o ambiente que existe em mim. A Bíblia Sagrada diz, 11, 24, 26 de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Procurando repouso. Não achando, diz, voltarei para o lugar onde eu estava. E tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que o que estava. E habitam ali. O último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Escute bem. Não basta ter casa limpa. Tem gente que vive se protegendo para não errar. Vive se protegendo para não pecar. Mas não basta isso. Não basta isso. Essa casa aqui, da Bíblia, estava limpa e adornada. Porém, vazia. Queridos, ambiente vazio é propício para ladrão. Ambiente vazio é propício para arrombador. É propício para invasão. MST. Fica só de olho. Se ficar muito tempo sem acender a luz. Ficar muito tempo sem haver movimento. Daqui a pouco ele já arruma um pé de cabra. E vai para lá. Tentar arrombar. Tentar tomar posse. Mas sabe o que é que expulsa, irmão? Não é só a limpeza. O cheiro. O movimento, irmão. Tem que ter movimento na casa. De vez em quando tem que passar alguém na sombra da janela. E quem olha de fora diz, ei, mora a gente lá. De vez em quando o Espírito Santo tem que passar aí, meu irmão. Passar na janela. Para Satanás saber que essa casa não está vazia. Essa casa está limpa, está cheirosa. Mas tem gente morando, meu irmão. Aleluia. Ei, em nome de Jesus. Você não pode ser um religioso. Que vive se cuidando. Tem regras, pastor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Em nome de Jesus. Não é o que você não pode fazer, meu irmão. É o que você precisa fazer. Sim, precisa fazer. Larga as regras de lado. Te encha do Espírito Santo. E diga, Senhor. Movimenta a minha casa. Movimenta a minha casa. Movimenta o meu coração. Não deixe essa casa sem movimentação. Tem pessoa que é tão radical. Sabe colocar as coisas no lugar. Tem que ficar ali. Ei. Deus não gosta de ambiente que Ele não pode mexer. Você pode ser perfeccionista na sua vida profissional. Você pode gostar da sua mesinha. Tudo num lugarzinho bem certinho na sua vida particular. Agora. Na sua vida espiritual. Você precisa da liberdade para Ele. Se você chegar hoje em casa e Ele mudou alguma coisa do lugar. Não faz bico. Não faz bico. Diga, Senhor. Foi Tu. Foi Tu que me mudou. Eu estou aqui para obedecer. Cala a baixura. Abacandará. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite. Deus está doidinho para mexer com algumas coisas da tua vida. Você está fazendo confusão com Deus. Não está querendo que Deus mexa. Mas Deus está querendo mexer nas tuas particularidades. Ei. O ambiente. A conversa entre você e Deus. Não vai ficar nessa coisa externa. Só nessa conversa fiada, não. O Senhor vai entrar na profundidade com você. É interessante, irmãos. Que tem pessoa que quer conversar com Jesus. Mas deixar a vida particular de lado. A mulher samaritana foi assim, né? Ela queria conversar sobre religião. Lugar de adoração. É aqui ou lá? Aí, de repente, Jesus disse assim. Ei, vamos largar esse negócio de religião. Vamos conversar sobre vida particular. Jesus faz uma pergunta para ela. Cadê o teu marido? Ai, ai, ai. Ele quer largar o assunto da religião para entrar na minha vida particular, rapaz. Senhor, na verdade, eu não tenho marido. Disseste bem. Tivesses quatro. E esse agora não é teu. É seu quinto marido. Eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus quer entrar na tua vida particular. Não para mexer com teu ego. Com teu brilho. Não. Só para você saber que Ele te conhece. E só para te saber que Ele não está enganado com quem você é. Não. 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 Ele não está enganado quando chamou você. Igual aquela mulher. Ei, eu estou trabalhando contigo sabendo quem você é. Tudo que eu tenho para fazer contigo, eu sei quem você é. Só que você não sabe direito quem eu sou. Jesus está dizendo. Depois de saber quem eu sou, tu vai ver que a tua vida... Deixa comigo. Eu vou botar as coisas no lugar. Ei. Eu quero dizer a você. Deus quer começar a mexer em coisas que você não tinha coragem de mexer. Deus quer começar a mexer em coisas que você perdeu a vontade de mexer. Ele quer deixar de lado. Não. O Senhor não quer deixar de lado. Ele quer consertar. E tem mais. O que Deus tem com você. O que você é não vai atrapalhar. O que você está vivendo não vai impedir. O que Deus quer começar na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. O ambiente em que você vive. Será mudado pelo poder de Deus. E você vai ajudar nessa mudança. Eu quero nessa noite parar. Vamos ficar de pé, irmão. Porque eu quero orar. Aleluia. Cara, estou com a vontade de orar aqui na frente, meu irmão. Estou com vontade de orar aqui. E dizer para você hoje. Só pessoas que nessa noite estão nesse ambiente aqui. Que estão nessa reunião. Que estão dizendo, Senhor. Eu comecei a estragar o ambiente. Mas eu quero começar a consertar o meu ambiente hoje. Senhor, eu não estava entendendo o teu agir, o teu trabalhar. Mas eu estou entendendo agora. Aleluia. Deus quer nessa noite trabalhar teu coração, tua vida. Trazer avivamento ao teu coração. Trazer sentimentos verdadeiros. Não tem acusação. É propósito. Ei, a culpa não é de ninguém. É Deus que está trabalhando. Não tem nada de apontar dedo e rir. E dizer, a culpa é sua. Não, a culpa não é sua. Ei, em nome de Jesus. Você não vai estragar o ambiente do milagre de Deus na sua casa. Se você quiser, eu quero orar por você agora. Vem aqui à frente. Levante as suas mãos para o céu. Tem alguém que veio nesse culto aqui hoje. E ainda não reconciliou com Jesus. Está aqui na dúvida do seu coração. Parado na fé. Mas hoje você veio aqui porque Deus marcou esse encontro com você. E Deus está dizendo, filho. Eu te trago de volta ao propósito. Eu te trago de volta ao meu plano. Tem alguém que precisa hoje reconciliar com Jesus. Voltar ao propósito. Voltar ao projeto de Deus. Oh, glória. Eu estou alegre demais. Porque eu sei Que tem ambientes aqui que começaram A ser transformados Mudados Davi Eu sinto hoje O inimigo vai sair da frente da casa De alguns que estão aqui Voltou a ter movimento naquela casa lá Lucas Lucas, eu sinto coisa de Deus aqui nessa noite Aleluia Eu sinto que voltou a ter movimento Em casas que estão aqui nessa noite Neste ambiente Em nome de Jesus Ei, se o inimigo não estava vendo mais movimento Agora ele vai começar a ver Pode sair fora Porque essa caça Já foi conquistada Pelo Senhor E ele não vai largar não, meu irmão Ele não vai largar não Tem propósitos profundos de Deus Pra tua vida Em nome de Jesus E ele não vai largar não, meu irmão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto